Bom dia, bom dia, vlog! Bom dia, meu povo! São 8h20 da manhã e eu já vou cozinhar. Eu vi uma receita de molho de tomate na panela de pressão. E é o que eu vou fazer agora com vocês, tá? Vou ensinar vocês. É a primeira vez que eu faço. Então, eu acho que vai ficar bom, né? Não sei, mas vamos ver. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, eu geralmente bato o tomate no... Eu pico ele bem picadinho, assim, no processador, porque eu gosto dos pedacinhos. E aí eu tempero com alho, com cebola, sal, essas coisas frito, né? E deixa apurar, tipo, o maior tempo. E aí eu vi a moça fazendo na panela de pressão. Então, ela pica os tomates, ela coloca dentro da panela de pressão. Ó, tudo grande, assim, no pedaço, sabe? Porque depois ela bate no liquidificador. Aí, ela... Você pode colocar até cenoura, gente. Eu adoro colocar essas coisas no molho, né? Pra ficar mais nutritivo. E aí eu vou colocar um dente de alho e vou colocar cebola também. Vou mostrar aqui, peraí. E cenoura também, peraí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto